Olá meus amores do Infantil 4, tudo bom? Como vocês estão? Estão fazendo as atividades? Está todo mundo aprendendo direitinho? Eu espero que sim. Bom, hoje é sexta-feira dia 23 de outubro Nós vamos finalizar a nossa semana, né? Continuando trabalhando a letrinha T. Hoje a tia Ritinha, nós vamos conhecer e trabalhar o texto que nós fizemos ontem A nossa atividade, que estava lá na página 142, né? O texto é a letra T. Então, nós vamos trabalhar esse texto, tá bom? Algumas palavrinhas do texto e nós vamos também utilizar a massinha, tá? Nós vamos fazer aqui a letra T. Mas primeiro nós vamos cantar uma musiquinha. Vamos cantar a música do sapo? Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta a manhinha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro, a mulher do sapo cururu, batendo palmas, na beira do rio Quando o sapo canta a manhinha é porque tem frio, a mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendir a menina para o casamento Muito bem! Nós vamos começar com as variações da escrita da letra T. Vamos ver onde foi que a tia Ritinha botou aqui o papel. Aqui está. Vamos lá. A tia achou. Aqui está. Olha só. Nós temos aqui a letrinha T. Essa é a letra T, bastão, minúscula, né? Onde nós escrevemos nomes comuns, como tomate, tesoura, tiara, teto. E essa é a letra T, bastão, maiúscula. Esse tipo de letra, né? Maiúscula, nós usamos para nomes de pessoas, como Tereza, nomes de cidades, como Tutóia, Teresina, né? Como nomes de países, estados, nós utilizamos a letra maiúscula, né? No começo da palavra. Aqui nós temos também a letra T, ó. Letra T cursiva, minúscula. Essa letra aqui é que nós temos que dar prioridade para fazer, tá? É a letra que nós precisamos treinar mais. As letras cursivas, tá bom? No próximo ano, vocês não vão mais poder fazer esse tipo de letra aqui, não, ó. Não pode usar mais bastão. Tem que ser a cursiva. Por isso, nós precisamos treinar a cursiva. Veja como é fácil, ó. Pega aqui a perninha, sobe e desce e corta no meio. Viu como é fácil fazer a letra T? E essa aqui é a letra T maiúscula cursiva, né? Que nós utilizamos nas palavras, nome de pessoas, nome de cidades, países, né? Nós não podemos esquecer isso. Aqui nós temos uma imagem, é um tomate, um tomatinho. Aqui nós temos uma tesoura, né? Uma tesoura, olha. Tomate, tesoura, tá? Lá no nosso texto, nós temos algumas palavras que são escritas com a letrinha T. Olha o som do T. Tê, te, te. Tá, té, ti, tô, tu, tão. Tá, té, ti, tô, tu, tão. Então, lá no nosso livrinho tem uma, 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 um texto, né? Que diz assim. O Tê queria ir à festa, no tambor, uma música tocar e suco de tangerina tomar. O Tê encontrou na festa, o, qual foi o animal que ele encontrou na festa? Ele encontrou um tucano, tucano. E depois que mais ele encontrou? Ele encontrou a tartaruga, tartaruga. E depois ele encontrou o tamanduá. Opa, perdão. Ele encontrou o tucano, tu, tucano. Primeiramente ele encontrou o tucano, né? Então, em seguida, ele encontrou o tamanduá. Ele encontrou o tamanduá. O tatu surge no meio da festa com um tabuleiro de torta. Coitado do pobre tatu. Torceu o pé e um tombo levou. Mas o Tê vem correndo tentar o amigo tatu ajudar. Então, aqui é essa letrinha T. Tê de tucano, Tê de tartaruga, Tê de tamanduá, tá bom? É a nossa letrinha T. Nós vamos agora utilizar... A tia Ritinha pegou aqui uma tampinha, né? E nós vamos fazer a letra T. A tia vai utilizar aqui... Ai, Jesus. Pronto. Vamos utilizar aqui uma cor. Vamos utilizar... Eu quero uma cor que se destaca aqui. Vamos usar a letrinha aqui, a cor verde. Sapo, corulho, na beira do rio Como o sapo, o sapo, cada manhã É porque tem frio A mulher do sapo... Vamos fazer aqui, primeiramente, a bolinha, né? Vamos fazer a bolinha. Depois, nós vamos fazer a cobrinha. Ó. Vamos fazer a cobrinha. E vamos montar a letra T. Letrinha T. Eu vou pegar... O outro pedacinho. Deixar aqui um pedacinho pra fazer o corte, né? Sabia lá na gaiola... Na gaiola fez um buraquinho... Voou, 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 voou... E a menina que gostava tanto do bichinho... Chorou, 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 chorou... Olha só. Essa é a letrinha T. Letra T. Parece com a letrinha aí, não parece? Ó. A tia Ritinha colocou uma e depois colocou a outra. Agora, nós vamos fazer... Nós vamos cortar o T, né? Letrinha T. Letra T. Viu como é fácil? Ó. Subiu. Desceu. E cortou. Essa é a letra T. Agora, eu vou fazer aqui... Ó. Vamos ver. Deixa eu tirar. Acho que dá pra fazer aqui. Olha só. Como é fácil fazer a letra T. Ó. Sobe, desce e corta. Vamos fazer de novo? Sobe, desce e corta. Essa é a letra T. E agora, nós vamos fazer uma atividade lá no nosso letrinho de linguagem, na página 144, que diz assim. Vamos praticar a leitura da letrinha T. Observe as diversas formas de escrever a letra T. Nós já observamos, né? A letra cursiva e a letra bastão, maiúsculas e minúsculas. Junto com a professora, leia as palavras, ligue corretamente a letra inicial à sua forma de escrita. Depois, escreva a sílaba inicial de cada uma. E aqui na atividade, nós temos aqui o tatu, as variações da letra T e nós temos aqui essa atividade. Olha a palavra tomate, veja. Aqui a palavra tomate. Ela está escrita com T bastão. Então, você vai procurar aqui do lado o T bastão e você vai ligar. Aqui a palavra talita. Talita está escrita com uma letra T maiúscula cursiva. Então, você vai procurar aqui do lado e você vai ligar. A palavra tucano, veja. Tucano. Ela está escrita com a letra T cursiva minúscula. Então, você vai procurar aqui do lado a letra T cursiva minúscula e você vai ligar. Do lado, você vai escrever a sílaba, ó. Tomate. Tó. Tomate. T-O. Talita. Talita. T-A. T-U-C-A-N-O. Tu. T-U-C-A-N-O. T-U. Então, você vai escrever aqui do lado, tá bom? Todas as sílabas. Mas, ó, pra gente pensar. Aqui, ó. Deixa eu explicar pra você. Vou explicar aqui pra mamãe. Aqui, esse tomate, ele é escrito com a letra T bastão, não é? Então, você vai ligar aqui onde está a letra T bastão e você vai fazer do lado o T e o O bastão. Aqui embaixo tem talita, letra T-A cursiva, maiúscula. Então, você vai procurar onde está a letra T cursiva, maiúscula. Aqui está. Você vai fazer a letra T e a letra A cursiva, como está aqui na palavra. E a palavra TUCAMO, TUCAMO, está escrito com a letra T minúscula cursiva. Então, você vai procurar aqui do lado e você vai escrever do lado. T, T, U de TUCAMO, ok? Então, a gente volta na segunda-feira com muito mais. Um final de semana maravilhoso pra vocês, tá? Ó, não esqueçam da letrinha T. Brinquem bastante, divirtam-se, tá? E não esqueçam de agradecer a Deus por tudo. Beijo, te amo a vocês e tchau.